Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Não perder a magia de acreditar na felicidade real É só não permitir que o joelho ralado É só não permitir que o joelho ralado É só não permitir que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupas, sentimentos Que já não me servem mais O tempo Corria Me sentia Sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria a paz Encher vazios Tornar sonhos reais Mas o medo É sim Teu inimigo De outros carnavais Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém E ter de continuar Mais solterinho Mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes sem parar Em desistir de mim O ontem passou O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu E o presente é o presente Meu Que a vida me deu Choque, smoke, saia, mini blusa Brinco, bota de camuça e o batom que tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira Sabe que sabe e já chega sambando Calça o tênizinho, se tiver afim Toda, toda sueguei do hip hop ao drag Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu levanta a mão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas, só no dia e tudo três Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai gastundim, sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Você fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho você grita lá feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão Então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma, já na parque por dia Como diria a Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saiu pra luta e não me abalo O grito antes preso na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar Por que o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em resistência que o fracasso se resume Me diz Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Que a previsão do tempo é que ele corre mais Seja gentil com você 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 Bastante pra me fazer repensar no que eu disse antes Eu finjo não querer, mas já é A vida sempre coloca a gente em perigo E você com certeza é o meu preferido É só um toque seu Já é Já era de se esperar, não é? Quem se faz de forte costuma ter medo da dor Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Só você Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Tenta ironia quanto pintar a flores no papel Meus amigos precisam mais de amigos do que eu Nossas solidões se esbarcam e ninguém percebeu É que as prisões são invisíveis assim como eu Estou em mim? Estou em tribo na arte e vida e não saber viver Metade de mim é coragem e a outra quer correr Estou em tribo na arte e não saber Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo, um fim e dá pra ver Sou vulnerável demais Posso dizer Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo, um fim e dá pra ver Que a vida seja tão bela quanto as fotos que eu postei E que toda essa mentira acabe de vez Que eu quero poder contar O que a vida me fez Forte mesmo é quem assume a sua liquidez Estou em tribo na arte e vida e não saber viver Metade de mim é coragem e a outra quer correr Sou vulnerável demais Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo, um fim e dá pra ver Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo, um fim e dá pra ver Quanto tempo a gente leva pra aceitar Se é que a gente aceita, né Impossível de se preparar Jamais deixarei de te amar E esse amor é quem mantém a fé De que ainda eu vou te encontrar Escrevi o seu nome no meu coração Tá marcado aqui Esse é nosso eterno amor Imortal em mim Guarda o tempo passar Toda vida acaba Ainda não é o fim Viver Me faz te lembrar Quase te tocar Posso te sentir Quando a saudade apertar Interrompendo o meu café Vou sorrir ainda Vou sorrir ainda Que chorar Escrevi o seu nome No meu coração Tá marcado aqui Esse é nosso eterno amor Imortal em mim Imortal em mim Viver Música Me faz te lembrar Quase te tornar Posso te sentir Cuido da minha família Tenho meu próprio castelo O dragão é meu bichinho de estimação Sou uma flor, bem me quero E se eu te quero, não nego Mas se eu não te quiser, respeita meu não Posso acontecer a minha história Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha Frágil coisa nenhuma Minha rotina é dura Mas sigo firme na luta Mandando a visão Tô criando estrutura Fortalecendo a postura Fortalecendo a postura Não sou de conto, de fada Sou revolução Faço acontecer a postura Faço acontecer a minha história Eu não preciso de permissão Se não entendeu, vou ser didática A dor é minha A dor é minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha A dor é minha Sou toda minha Sou toda minha Mulher da minha vida Eu sou princesa e eu me salvo sozinha O trim, trim do despertador Me acusou de ter passado muito tempo a sonhar O filtro de barro limpou as impurezas Que o cinza da cidade fez juntar No meu lugar Onde há cores, furta cores, dores vivas pro jantar No meu lugar De amores, invasores, instigantes de beijar É bom se amar sozinho Mas se é juntinho Cai bem Desculpe o casaquinho Mas ama minha nudez Não me culpe assim Amor é pra quem tem Eu vi o disco voador pendurado na parede do meu quarto espacial Guardei em caixas de isobor milhões de sonhos bagunçados no cantinho do quintal No meu lugar No meu lugar Onde a mente filtra sonhos, desamores e o chá No meu lugar Onde a música é constante e convida pra dançar É bom se amar sozinho Mas se é juntinho Mas se é juntinho Juntinho, cai bem Juntinho, cai bem Desculpe o casaquinho Mas ama minha nudez É bom se amar sozinho Mas se é juntinho Mas se é juntinho Mas se é juntinho, cai bem Desculpe o casaquinho Mas ama minha nudez Mas ama minha nudez E não me culpe assim Amor é pra quem tem Tem Se você chega amanhã Eu já te espero hoje Com saudade Do que a gente ainda não viveu E talvez eu já te esperasse Sem saber teu nome São coisas que nem Freud entende Muito menos eu Pouco a pouco Pouco a pouco e de repente Como pegar no sono Deus tem dessas ao criar encontros Já estava escrito Eu vou ser a nossa história e fim Me sinto infinito Enquanto com você feliz É totalmente indizível O que só se sente Mas mesmo assim Quem ama sempre escolhe dizer mais Na tentativa de falar Pro mundo gentilmente Que não tem nada mais gostoso Que amar em paz Pouco a pouco e de repente Como pegar no sono Deus tem dessas ao criar encontros Já estava escrito Eu vou ser a nossa história e fim Me sinto infinito Enquanto com você feliz Feliz É isso Já estava escrito Eu vou ser a nossa história Me sinto infinito Enquanto com você feliz Se você chega amanhã Eu já te espero hoje Com saudade do que a gente ainda não viveu Quem vive me dizendo eu te entendo Por favor vem me explicar então É que conforme eu vou me conhecendo Aumenta a confusão E a vida deve ser bem assim mesmo Caso não seja perde a diversão Sua obra vive inteira em processo Não me conclua não Me deixe viver Me deixe viver E a gente só tem uma chance por aqui Me deixe viver Me deixe Me deixe viver Que a gente só tem uma chance por aqui Quando eu percebo Já estou correndo Velocidade é pura ilusão Já que eu não tenho controle Já que eu não tenho controle do tempo Prefiro a direção Eu tenho aprendido Eu tenho aprendido com meus erros Por eles faço te pedir perdão Sou obra vive inteira em processo Não me conclua não Não me conclua não Não, não Me deixe viver Me deixe Me deixe viver Me deixe viver E a gente só tem uma chance por aqui E a gente só tem uma chance por aqui Eu achei que fosse só Uma fase ruim qualquer Mas não era Tomou conta de mim Tudo foi perdendo a cor O alimento, o sabor Assim como eu perdi E me perdi Eu já nem sei mais respirar Confesso que eu não tô bem Alguém aí pode me ouvir Não quero desistir Não é fraqueza em mim É só cansaço Mas eu sobrevivi Aos meus piores dias Eu tenho força em mim E eu posso Acreditar que eu vou conseguir Juro que não é mentira Juro que não é mentira Mas até me dá pavor Essa pressão Essa pressão pra me sentir É só cansaço Acreditar que eu vou conseguir Acreditar que eu vou conseguir É só cansaço Você economiza Você economiza Fica miserável Quanto mais Melhor Respira amor Respira amor Que aí fica mais fácil Que aí fica mais fácil explicar Explica amor Sem favor Só amor Por amar Ter bom humor Mesmo quando é improvável Sorrir com um bom dia Escrever poesia Fonte de energia Fonte de energia Fonte de energia Renovável Autor De histórias Com finais Rasgados Não sabe aceitar o fim E pra ser feliz Precisa morar Em um abraço É Tem sorte Tem sorte No Jorge Só por ser Amado E se Você economiza Fica miserável Quanto mais Melhor Respira amor E aí fica mais fácil Explicar Respira amor Sem favor Só amor Por amar Respira amor Que aí fica mais fácil Explicar Respira amor Sem favor Só amor Por amar Sem favor Só amor Por amar Sim favor Só amor Por amar Por amar Por amar Vem cá, eu também parei pra reparar que o mundo tá tão feio E que a vida é como andar de bicicleta pra se equilibrar Exige movimento Então pensa que você é o seu melhor lugar E se amar é só questão de jeito E aceita que o que for pra ser florescerá Não se cobre de não ter defeitos A felicidade tem pressa em fazer feliz O hoje é dado de presente E um pouco disso mesmo Nenhum maior dos desesperos É eterno Normal a gente sente medo Mas serve pra ensinar apego Pelo que é sincero A felicidade tem pressa em fazer feliz O hoje é dado de presente E um pouco disso mesmo Nenhum maior dos desesperos É eterno Normal a gente sente medo Mas serve pra ensinar apego Pelo que é sincero O hoje é dado de presente E um pouco disso mesmo Nenhum maior dos desesperos É eterno É eterno Normal a gente sente medo Mas serve pra ensinar apego Pelo que é sincero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como era mesmo antes de te encontrar Já não consigo te dizer Por muito tempo eu me contentei Com o que eu pensava merecer Inofensivo feito um furacão Dançou com o meu caos sem perceber Eu que criei sempre motivos pra me envolver Te amo com toda a verdade do meu ser Que o universo ame o nosso amor E que conspire pra acontecer Juro não sei o que será Mas seja como for Que seja com você Pessoa linda de se admirar Frase bonita de se ler Daquelas que a gente quer tatuar Pra não ter perigo de esquecer Música Que o universo ame o nosso amor E que conspire pra acontecer Juro não sei o que será Mas seja como for Que seja com você Música Acordei Disposta a tirar Minha rotina Pra dançar Aumentei O som da minha mente Desliguei Meu celular Temperei Temperei O prato de arroz Com as certezas que faltavam Espalhei No chão do corredor Todas as ideias que sobravam E agora eu sei Toda surpresa boa É sempre uma ideia louca Tropecei Nessa melodia Acabei ficando roca Me toquei E a simplicidade É sempre a parte mais bonita Me cansei De apenas existir E hoje eu tô curtindo a vida Então deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Passa férias em Paris Como todo mundo diz Ou sem sair do sofá Respira, inspira Não pirar, se liga Tomar banho de chuva Deixa sua alma limpa Preserve o amor O verde, a saliva Gaste energia Com aquilo que te edifica Plante a semente da bondade No jardim do bem Passa férias em Paris Peça sua liberdade em casamento E viajar também Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Você que escolhe o destino O teletransporte O livro ou o hino O casaco fino E o isqueiro na bolsa Porque no escuro Só ele consegue aceder Pega o passaporte Conta com a sorte Seja na praia Seja na praia Saara Bolívia Enânia Jamaica Traca-me as milhas Por banho de mal Deixa eu viajar E o balanço da onda Me ensina a nadar Já falei mais de uma vez Mas se precisar Na boa sem crise Eu repito São tantos que já se esqueceram Do essencial E vivem sem paz De espírito Felicidade Está no detalhe Um gesto Um olhar Um carinho Por isso Mais uma vez Eu insisto Viajar e precisei Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Passa férias em Paris Como todo mundo diz Ou sem sair do sofá Aprendi que o rap é compromisso Que é compromisso Aprendi com meu pai Que me disse seja resistência Porque fala merda Já falam demais Bem mais do que se importar com conteúdo Um casamento com a verdade Mais do que recrutar um exército Construindo uma irmandade Muitas de nós morrem todos os dias E a dor que dói nelas dói aqui também Porque nossa luta não para Não somos feministas Só quando convém Estamos cada vez mais unidas Muito cuidado Nem vem colocar a culpa na vítima Isso é bizarro Não tamo pedindo opinião Não Só informando Tira teu preconceito da frente Que eu e minhas manas estamos passando Quem nunca entendeu a missão Nunca… nunca entendeu a missão Nunca… nunca entendeu a missão Tanto na música Quanto na vida Querem nos dar Somente o refrão Quem nunca entendeu a missão, nunca, nunca entendeu a missão Tanto na música quanto na vida, querem nos dar somente um refrão Tentaram nos fazer acreditar que era melhor se desculpar do que se defender Criaram um sistema de competição, entre nós assistiram doer Doeu, mas agora já não dói mais, uma hora a gente passa a ver Que a escolha é somente nossa e como diz minha mãe, não há o que temer Temos um recado importante e é fundamental que você saiba O estupro é bem mais antigo do que a própria mini saia Então chega de desculpa, valido a conduta, atenção, atenção, atenção Juntas somos fortes em qualquer ocasião Nossas crianças vão com certeza ouvir de nós Que podem fazer a revolução ser mais veloz Quem nunca entendeu a missão, nunca, nunca entendeu a missão Tanto na música quanto na vida, querem nos dar somente um refrão Quem nunca entendeu a missão, nunca, nunca entendeu a missão Tanto na música quanto na vida, querem nos dar somente um refrão Já pedimos respeito, lembra? Eu lembro Mas se houver qualquer dificuldade, relembro Porque agora mexeu com uma, mexeu com todas É bom saber que não é só mais uma frase da moda que aprendemos ler Tem mais que refrão, cantando ou não, fazemos por merecer Nossa causa é ganha, pode crer Quem nunca entendeu a missão, nunca, nunca entendeu a missão Tanto na música quanto na vida, querem nos dar somente um refrão Quem nunca entendeu a missão, nunca, nunca entendeu a missão Tanto na música quanto na vida, querem nos dar somente um refrão Tanto na música, nunca, 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 O que é isso?